Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja assistindo a essa aula, o que importa é que você está aqui comigo, ligadinho, querendo aprender, querendo ampliar seus conhecimentos. E a nossa aula de hoje será de matemática. A gente vai continuar falando sobre um assunto muito interessante, a gente já vem colocando nas aulas anteriores esse conteúdo de matemática e de geometria. E hoje a gente vai dar continuidade com as multiplicadoras que vocês já sabem, Clésia e eu, Nádia Lopes, para a gente ter uma aula muito interessante sobre sólidos geométricos. Falamos na aula passada sobre as figuras planas, discutimos com vocês as características de uma figura plana e hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre os sólidos geométricos. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida da aula passada, este é o momento. É o momento em que você vai tirar todas as suas dúvidas. Eu quero que você saia dessa aula sem nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo, tá bom? Então vem comigo, vamos aprender mais um pouco sobre os sólidos geométricos e como ele está inserido no nosso dia a dia. Então, muito bem-vindos, vamos conhecer, né? Trabalhar com esse conteúdo que a gente precisa aprender a diferenciar o que é uma figura plana, o que é um sólido geométrico, o que cada figura tem de característica. Então é isso que a gente vai conversar hoje na nossa aula. Mas, antes disso, eu vou passar um filme pra você, vou trazer um filme pra você, só um minuto que eu vou compartilhar. Trazer, na verdade, uma mensagem, né? Que é muito interessante pra nós, traz uma lição, traz uma reflexão muito boa falando sobre coisas da nossa vida que são importantes a gente estar refletindo, tá? Então eu trago o nosso querido poeta nordestino, Braulio Bessa, pra trazer pra você, na aula de hoje, um momento de reflexão, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes o que de fato nos mantém vivos passa despercebido. Acho que a gente tem que ter um olhar mais atento pro que realmente importa. E o que importa de fato são as coisas simples. Eu disse assim, repare mais, meu povo. Aquela música brega que toca seu coração, Aquela preocupação da mãe que nunca sossega, Um namoro que se esfrega e não desgruda de você. Livros pra gente ler, a chegada, a partida, As coisas simples da vida nos dão forças pra viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha, Um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão, Passar manteiga no pão bem quentinho pra derreter, Um cafezinho pra beber e a família reunida. As coisas simples da vida nos dão forças pra viver. Contemplar o pôr do sol, rir de piada sem graça, Sentar no banco da praça, frio, filme e um lençol. Seu time de futebol, fruta no pé pra colher. Ter alguém pra proteger e se sentir protegida. As coisas simples da vida nos dão forças pra viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, Pagar uma velha conta, dançar no quarto sozinho. Cantar feito um passarinho, ensinar e aprender. Nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão forças pra viver. O abraço de um irmão, o cheiro da sua avó. Ficar um pouquinho só, carona num caminhão, Rodinhas de violão e até nada pra fazer. Amigos pra acolher e roupa bem colorida. As coisas simples da vida nos dão forças pra viver. Enfim, uma carta escrita à mão, Achar dinheiro no bolso, Cuxil depois do almoço, Curtir um feriadão, Ter bicho de estimação, Ser grato e compreender Que um dia vamos morrer E sentir na despedida Que as coisas simples da vida Nos dão forças pra viver. E é isso. É isso, né, gente? É pensar que pouca coisa, né? A gente precisa de pouca coisa pra gente ser feliz, Pra gente estar bem. Como disse o nosso poeta, São nas coisas simples da vida, né? Que a gente encontra a felicidade, Que a gente encontra o prazer. Então, às vezes, Coisas pequenas, banais, Que a gente não dá nem tanto falando no nosso dia a dia. Mas quando a gente para pra pensar, A gente percebe a importância, né? E como isso nos faz bem. Então, imagina quem gosta de bicho de estimação, Ficar sem nossos queridinhos, né? Sem a nossa família, Que muitas vezes a gente tem tantos desentendimentos, Mas imagine ficar sem uma pessoa da nossa família, Como nos faz falta, Como mexe, né? Com até a nossa vida, O andamento da nossa vida. Algumas pessoas se vão, E deixam realmente um vazio muito grande, Uma lacuna muito grande da nossa vida. Então, vamos aproveitar hoje, Que é o que a gente tem, É o agora, é o hoje. Aproveitar os pequenos momentos da nossa vida, Que fazem tanta diferença pra nossa felicidade, né? Então, vamos aproveitar cada dia, Como se fosse o último, né? E viver intensamente cada um desses momentos, né? E eu te convido hoje a fazer isso. E, dando continuidade à nossa aula, né? Voltando a falar sobre a geometria, a matemática, Eu convido vocês a pensar, né? O que representa essa disciplina? Qual é o papel da geometria? Então, o que é que está relacionado a ela, né? A gente sabe que dentro da matemática, A gente tem essa outra disciplina, né? Que é um ramo da matemática. E o que é que ela estuda? A geometria, gente, É essa parte da matemática, Que estuda as formas encontradas na natureza, E as que são construídas pelo homem. Então, as formas que existem, As formas que a gente está em contato no dia a dia, E as formas que a gente também não tem muito contato no nosso dia a dia. Faz parte do estudo da geometria. Então, como é que a geometria, Ela classifica essas formas, né? Essas formas encontradas, E com as quais estamos diariamente em contato, São classificadas em unidimensional, Unidimensional, bidimensional e tridimensional. Unidimensional, o nome já diz. Uma dimensão. Bidimensional, o nome bi já remete a duas. Duas dimensões. E tridimensional, também, né? O nome também já nos dá uma indicação. Tri, diz respeito a três. Então, três dimensões. A gente vai ver um pouquinho, né? Agora na nossa aula, O que é uma figura bidimensional, Ou seja, uma figura com duas dimensões. E também uma figura tridimensional. O que é uma figura tridimensional? É aquela figura que tem três dimensões. Então, as figuras geométricas, Elas podem ser classificadas como planas. Ou espaciais. Neste último caso, Que a gente chama de figuras espaciais, né? São as figuras que são chamadas de sólidos geométricos. E por que que ele ganha, né? Por que que ele ganha esse nome de sólido? As outras figuras são chamadas de figuras planas. E as figuras espaciais ganham o nome de sólidos. Essa classificação, gente, Ela é feita de acordo com o número de dimensões necessárias Para a construção e definição da figura. Portanto, né? Para compreender as diferenças entre figuras planas E figuras espaciais, É preciso a gente saber inicialmente, né? O que são as dimensões de espaço E quais figuras podem ser definidas nela. Então, por que que existe essa diferença Entre planas e espaciais? É o que a gente vai ver agora. Aqui eu tenho um exemplo, olha só. Eu acredito que vocês já perceberam no nosso dia a dia, né? Que essas figuras, elas fazem parte, né? Então, se a gente perceber, Se a gente olhar um disco, Se a gente olhar uma porta, Se a gente olhar uma janela, A gente vai ver que elas têm esses formatos. Então, são esses formatos que a geometria estuda. Estuda os formatos e as características desses formatos, né? As peculiaridades de cada figura dessa. Então, a geometria vai estudar justamente isso. Então, figuras bidimensionais, gente, São aquelas que necessitam de espaço bidimensional Bidimensional para ser construída. Ou seja, é uma figura que tem duas dimensões. São figuras que não têm profundidade, né? São figuras que têm a largura e o comprimento, né? Comprimento e altura, na verdade. Comprimento e altura. Então, aqui eu tenho, né? Alguns desses exemplos de figuras planas. Vocês já devem conhecer, claro. Vocês conhecem, né? O círculo. O quadrado. O quadrado. Aqui em verdinho. O triângulo. Em amarelo. O retângulo. Em lilás. O azul, né? Azul mais escuro. O losango. Que parecem dois triângulos, né? Um virado para um lado, outro virado para o outro. Temos também o pentágono, o hexágono, o paralelogramo. Então, essas figuras aqui, essas oito figuras, elas estão classificadas como figuras planas. Porque elas não têm dimensão. É a principal característica da figura plana, é não ter dimensão, tá? Então, assim, figuras bidimensionais, também chamadas de figuras planas. E como exemplo, né? Que eu falei para vocês, nós temos o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo. Portanto, gente, a figura plana é toda aquela que representa o comprimento e a largura, né? Ela não possui profundidade. A imagem a seguir tem alguns exemplos. Olha, que eu também já mostrei para vocês. O triângulo, o círculo, o quadrado, não tem profundidade, tá vendo? A gente vai ver o comprimento e a gente vai ver a largura, né? Mas a gente não vai ver a profundidade. Então, por isso que ela é considerada como uma figura plana. E aqui, eu tenho justamente as duas imagens que mostram para você, né? A principal diferença entre a figura bidimensional, que são aquelas que possuem duas dimensões, e um exemplo da figura tridimensional, que justamente tem três dimensões. Olha aqui o quadrado. A gente vê que ela tem uma largura, né? O comprimento. E tem a altura. São essas duas dimensões. Mas ela não tem a terceira dimensão, né? A terceira característica, que é a dimensão. Então, note aqui, nessa imagem do cubo, que a gente tem a largura, a gente tem a altura, mas a gente não tem isso aqui, ó, gente, do lado, que é justamente a profundidade. A gente não vai conseguir, né, calcular a profundidade na figura plana. Já no sólido geométrico, a gente pode calcular. Então, vamos ver a principal característica, né? Já que a gente já viu a característica das figuras planas, a gente vai ver a característica das figuras espaciais. Figuras tridimensionais, gente, são aquelas que necessitam de espaço tridimensional para serem construídas. Sendo assim, qualquer figura que precisa de três dimensões para ser construída é definida como figura geométrica espacial. São exemplos de figuras espacial. O cubo, prisma, paralelopípedo, pirâmide, cone, cilindro, esfera, etc. Eu vou mostrar para vocês cada um deles, tá? Para vocês perceberem qual a diferença, na verdade, das figuras tridimensionais e das figuras bidimensionais. As formas classificadas como tridimensionais são aquelas que possuem comprimento, largura e altura. Eles estão presentes em diversas situações. Vejam só. Aqui eu trago uma imagem, né? E vocês podem perguntar, mas professora, essas imagens é de uma bola, é de uma caixa, é de um chapéu de aniversário, é de uma rolha? O que isso tem a ver com o nosso conteúdo, gente? Tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Se a gente olhar a nossa volta, se eu olhar aqui, eu vou ver o meu celular. Se eu pegar aqui para vocês, ó, eu tenho aqui um caderno. Se eu pegar aqui também uma garrafa. Se eu pegar aqui um lápis. Olhando aqui a minha volta, eu vou ver o microfone. Olha a forma dele. Se eu olhar aqui para a frente do monitor, eu vou ver que tem uma forma. Ao nosso redor, o teto, a porta, o ar-condicionado, os armários. Tudo que eu olhar, tudo que eu perceber à minha volta, né? Eu vou observar que existe uma forma. E as formas dos objetos, as formas dos eletrodomésticos, se a gente for observar, eles têm justamente a forma das figuras planas e dos sólidos geométricos. Então, aqui nessa caixinha, que vocês poderiam me dizer, ah, isso é uma caixa de presente. É, isso é uma caixa de presente. Mas se a gente observar qual é o sólido geométrico que mais parece com a caixa, a gente vai descobrir que a caixa tem o formato de uma figura de um sólido geométrico. Então, essa caixa aqui, né? Ela representa uma caixa, mas tem as características dos sólidos geométricos. Então, tem a profundidade, tem o comprimento e tem a altura. Então, a caixa, ela aparece com o cubo. Nós temos também aqui uma bola de futebol que assume também as características de uma figura geométrica, que é a esfera. Então, diferentemente do círculo, a bola de futebol e a esfera, ela tem profundidade. Um círculo é só o esboço da esfera, é só o desenho, o esboço, não tem profundidade. Mas a bola de futebol tem a profundidade, né? Então, a bola, ela representa, ela tem o formato de uma esfera, né? Aqui nós temos também o chapéu de aniversário que parece muito com um sólido geométrico. A rolha também. Bem, então, ao nosso redor estão dispostos vários objetos, vários elementos que têm características dos sólidos geométricos. Então, essa rolha, por exemplo, olha o formato dela. Dos lados, ela é reta e nas extremidades, ela é circular. Se a gente colocar a rolha deitada, ela vai rolar. Então, é característica de um sólido geométrico, que é o cilindro. Ah, o chapéu de palhaço, né? Ou de aniversário, também assume a forma do cone. Tem alguns que parecem mais com o cone, tem outros que parecem um pouco com a pirâmide. Então, tem essas características. Se for um chapéu, né? De aniversário que rola, parece mais com o cone. Se tiver a lateral bem demarcada, né? As quatro laterais bem demarcadas, parece mais com uma pirâmide. Então, gente, ao nosso redor, nós temos vários objetos que se parecem com sólidos. Aqui, por exemplo, esse lápis, ó. A gente pode ver que ele é arredondado e aqui em cima ele é reto. Então, ele parece muito com essa rolha também. Eu tenho muita afinidade com esse. As características parecem muito. E se a gente colocar assim, ele vai rolar, né? O lápis, ele rola. Então, parece muito, muito, muito com o sólido geométrico. Vocês já sabem qual é? O cilindro, gente. Que tanto a gente pode perceber no lápis, na rolha, a gente pode perceber em alguns modelos de garrafas, a gente pode perceber na lata de óleo, né? Então, gente, em outras formas também é possível a gente verificar o formato de... a existência do formato tridimensional. Aqui, por exemplo, na piscina, olhem. A gente consegue perceber a altura, o comprimento, a altura, o comprimento e a profundidade. Então, tem três dimensões. É claramente visível essas três dimensões. Então, a gente consegue perceber a diferença de uma figura plana com duas dimensões e os sólidos geométricos que têm três dimensões. Aqui nessa caixa também a gente consegue perceber, ó, comprimento, altura e profundidade, tá bom? E aqui eu trouxe, gente, algumas formas geométricas, né? Para vocês conhecerem, para vocês procurarem aí no dia a dia de vocês, procurarem ao redor de vocês, formas, objetos que se parecem com esses sólidos. Então, aqui o primeiro, olha o que é que a gente percebe. O cilindro, ele tem o formato arredondado, o que possibilita, se a gente colocar ele no chão, o cilindro, ele rola, né? Então, aí no dia a dia de vocês, aí ao redor de vocês, qual é o objeto que se parece com o cilindro? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa caneta, ó, se eu pegar a caneta e mostrar para vocês, olha o formato da caneta, também arredondado. E se eu colocar sobre uma superfície, ó, que acontece com a caneta, que também assume uma característica, um formato muito parecido com o cilindro, olha o que acontece, a caneta, ela vai rolar, assim como o lápis também, ó, que vai rolar, assim como uma garrafa, que também rola, assim como uma lata de óleo, uma lata de manteiga, então, é, o cilindro tem essa característica, né? Ela é arredondada, tem uma base, né? Em cima e embaixo tem uma base circular, e esse é o cilindro, aí ao redor de vocês tem várias figuras que parecem com cilindro. Nós temos também o cone, que tem também uma base circular, o cone também, né, se assemelha com o gorro do Papai Noel, com o chapéu de aniversário, e tem também, né, o cone que, quando a gente vai fazer baliza na rua, quando a gente está aprendendo a dirigir, né, existem esses cones. Então, o cone, ele também tem uma estrutura que ele possibilita o movimento, né, ele também rola. A sua base circular, como eu já falei, e ele começa bem redondo e vai terminar com uma pontinha, formando quase um triângulo, né? Formando aqui um triângulo, na verdade, só que a base é circular. Temos também o cubo, observem o cubo, que parece muito com o dado, com a caixa de presente, na verdade. Aí o cubo a gente vai ter várias faces, aqui do lado, né, são quatro, um, dois, três, quatro, uma em cima e embaixo. Quatro lados. O cubo, ele só rola se a gente jogar com muita força, mas ele não joga, não rola circular, como o cilindro. Ele se movimenta, mas ele não tem estrutura circular, tá vendo? Todos os lados são quadrados, igual, tá vendo? Esse a gente chama de cubo. Temos também a esfera, que se assemelha com a bola, com uma laranja, com o limão. Então, as formas de muitas frutas parecem, né, circular também como uma esfera. Então, se eu tiver só o desenho, gente, só aquele contorno, a gente chama de círculo. É uma figura plana, tá? Mas se tiver, né, com esse formato, na verdade, possibilita o movimento, se você bota no chão, ele vai rolar, a gente chama de esfera. Aqui embaixo, nós temos a pirâmide, tá? Nós temos a pirâmide, diferente do cone. Observem, tá? Pra vocês não confundirem. O cone com a pirâmide. O cone, ele é circular. Se a gente bota no chão, ele vai rolar. A pirâmide, por sua vez, não. A pirâmide tem os lados, né, que são triangulares, e a sua base, que é quadrada, tá? Então, a pirâmide, a base da pirâmide é diferente da base do cone. Enquanto o cone é circular, a base aqui, ó, é quadrada, porque a pirâmide, ela vai ter quatro lados, tá? O cone, ele é circular. A pirâmide tem a base quadrada, tá? É formada por quatro triângulos, um do lado do outro, e a sua base é quadrada, tá vendo? É diferente do cone. Temos o prisma, olha só o que acontece com o prisma. Temos o prisma com a base aqui triangular, um triângulo em cima, um triângulo embaixo, e o retângulo, de um lado, de outro e embaixo. Então, o prisma com base triangular. Temos também outros tipos de prisma, esse prisma aqui, tem a base triangular, e também não vai rolar. Se a gente empurrar, ele vai caindo, mas ele não é, a característica dele não é de rolar, porque justamente, ele não tem uma base circular, né? E aqui nós temos o paralelepípedo, que se assemelha em algumas características com o cubo. Porém, o paralelepípedo, ele não tem os lados iguais como o cubo. O cubo tem os lados iguais. Já o paralelepípedo tem uma forma de retângulo. Os lados são diferentes. Tem partes que parecem com o outro lado, mas não tem todos os lados iguais como o cubo. é o que diferencia o cubo do paralelepípedo, tá? Então, vejam aqui, olha só, essas imagens aqui, eu tenho o prisma, dá para vocês, a partir dessas imagens, dá para a gente ver todos os lados, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. E eu tenho um desafio para você. Qual é o desafio que vocês peguem, o que vocês observam aí na casa de vocês? Utensílios, objetos, pareçam com o prisma, com a pirâmide, com o cone, com o cilindro e com a esfera. Vou dar dois minutinhos, não vou dar tão, aliás, não vou dar dois minutinhos não, que é muito tempo para a gente ficar aqui esperando. Vou dar um minuto. Um minuto, vou contar até 60. 60 segundos para vocês procurarem aí na casa de vocês objetos que se pareçam com o prisma, tá bom? Quem não pode levantar do lugar para procurar, podem escrever, pensar em escrever. Objetos que se pareçam com o prisma, com a pirâmide, com o cone, com o cilindro e com a esfera. Vou contar aqui 60 segundos. O cilindro e com o cilindro e com o cilindro. e com o cilindro e com o cilindro. Pronto. Passou 60 segundos. Um minuto para vocês observarem, né? A volta de vocês. Objetos, utensílios que se parecem com o prisma, com o cilindro, com a esfera, com o cone e com a pirâmide. Vocês fizeram isso? Quem não fez, vai poder depois, em outro momento, também está procurando, pesquisando no ambiente. Se a gente pesquisar, a gente encontra muitos objetos, muitos utensílios, muito... No nosso dia a dia, a gente está, né? Imersa nesse ambiente geométrico. Então, quando a gente para para observar, a gente consegue encontrar muitos objetos que se assemelham aos sólidos, às figuras planas, né? Então, aqui são... A gente pode ver, né? A diferença, porque a gente observa as dimensões, a gente consegue perceber as dimensões de cada um desses sólidos, enquanto as figuras geométricas a gente não consegue, porque as figuras geométricas é só o esboço, é só aquele desenho, né? Então, olha, a nossa volta tem muitos objetos que se parecem com esses... com esses sólidos geométricos, não é, gente? Então, aqui eu tenho... Trouxe para vocês alguns objetos que se parecem, ó. A bola, que se parece com a esfera, o cone de trânsito, que se parece com o cone, a caixa, que parece com o cubo, aqui eu tenho a imagem de uma pirâmide, o dado, que se parece com o cubo, um refletor, que se parece com um... um cilindro, o dado, o bloco, né? Todas as figuras que se parecem com os sólidos geométricos, né? A garrafa de Coca-Cola, que parece com o cilindro, a bola, que se parece com a esfera, o bloco, que se parece com o paralelepípedo, deixa eu ver mais, o extintor, que também parece com o cilindro, e essas figuras planas, olha só como elas se parecem com essas imagens, como elas se parecem com as figuras geométricas, olha só, o rolo de papel, o papel-toalha, que parece com o cilindro, a laranja, que parece com a esfera, a torta de bolo, que se parece muito com a prisma triangular, a caixa de presente, que se parece com o cubo, uma cabana, que parece com a pirâmide, então, gente, a gente está num ambiente geométrico, né? Então, vocês puderam observar que muitos objetos, eles têm a semelhança com os sólidos geométricos. E, me despeço de vocês, essa foi a nossa aula, e a gente se vê, um cheiro para todo mundo, e até a próxima aula!